Depois de falhar no clássico diante do Coritiba, na derrota por 2 a 1, o goleiro Santos, do atletico paranaense, voltou ao noticiário carioca. Isto porque o jogador, que foi medalhista de ouro com a seleção brasileira nas Olimpíadas de Tóquio no ano passado, é o principal alvo do Flamengo para a posição, que hoje conta com o jovem Hugo Souza como titular. Entretanto, voltaram as contestações. Com o veterano Diego Alves deixado de lado pelo técnico Paulo Souza, que não pretende mais contar com o goleiro, a diretora busca nomes de peso para a posição. Santos, inclusive, já foi convocado por Tite para a seleção brasileira principal. Por outro lado, sua falha levantou dúvidas na imprensa. Durante o programa All News Sport, o jornalista Renato Maurício Prado teceu críticas. O Flamengo precisa de um goleiro, isso é óbvio. O Santos, ontem, 23, não justificou nem um pouco esse interesse. Muito mal, errando saída de bola e falhando no próprio gol. A bola era altamente defensável, não sei o que passou na cabeça dele, disse o jornalista, que também criticou o departamento de escolte do clube. Não tem um centro de inteligência lá. Eu muitas vezes duvido dessa inteligência. Não é possível que o Flamengo não descubra um goleiro no Uruguai, na Argentina. Com esse dinheiro, chega lá e compra fácil. Sinceramente, me assusta. Se for o Santos que jogou ontem, melhor deixar o Hugo, completou o Renato Maurício Prado. Na atual temporada, o jovem de 23 anos atuou em 10 das 12 partidas do rubro negro, incluindo a decisão da Supercopa do Brasil, contra o Atlético-MG. Tchau, tchau. Tchau.